Música Olá, começa agora mais uma edição do Flash Folha 1, com o resumo das principais notícias do nosso portal. Troca de comando no 8º BPM em Campos. Com a prioridade de reduzir o número de homicídios, especialmente na área de Guaruz, o Tenente-Coronel Rodrigo Ibiapina Chiarádia assumiu hoje de manhã o comando do 8º Batalhão da Polícia Militar. Natural de Lages, em Santa Catarina, Ibiapina, que comandava o 32º Batalhão em Macaé, substitui o Tenente-Coronel Fabiano Santos de Souza. A troca do comando foi realizada pelo responsável pelo 6º Comando de Policiamento de Área, o Coronel Marco Aurélio Ciarlini Guanabira Vollmer, e contou com a presença de autoridades policiais e políticas, entre elas o prefeito Rafael Diniz e o titular do 6º Departamento de Polícia de Área, Geraldo Rangel. Três roubos são registrados em Campos. Um idoso de 61 anos foi assaltado por volta das 22 horas de ontem no Parque Presidente Vargas, em Guaruz. A vítima foi rendida quando chegava à sua casa por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta. Um dos assaltantes assumiu a direção e levou o carro do idoso. Um Toyota Etios Prata e outro fugiu na moto. À tarde, uma academia localizada no bairro IPS foi assaltada por um homem que usava capacete. O bandido roubou um celular e R$ 25 de uma jovem de 20 anos, que estava no local, e R$ 165 do caixa da academia. Na BR-101, um veículo que transportava uma carga de remédios avaliada em mais de R$ 24 mil foi roubado na tarde de ontem, próximo a Guandu. O Fiat Fiorino foi recuperado horas depois na estrada de Poço Gordo, sem a carga. Homem é baleado em Guaruz. Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã de hoje, no condomínio popular do Parque Santa Rosa. A vítima havia acabado de sair de casa e, quando foi baleada, nenhum suspeito do crime foi detido. Esse foi o Flash Folha 1, que você acompanha de segunda a sexta. Mais informações você confere no nosso portal folha1.com.br